Sim, você está no canal de aventuras do Veidomar, chega aí, bora arrumar mais confusão Hoje nós vamos fazer um vlog diferente, mais uma vez inovando Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores do vlog Do que a gente inventa por aí quando sai pra caçar a confusão Quero falar um pouquinho sobre a contamentação de histórias em si E por último fazer um review de um acessório que promete muito Um novo acessório da GoPro que foi lançado há pouco tempo E nós vamos ver se ele entrega tudo o que promete Está tudo aqui, está pronto? Bora? Esqueçam os dias atuais, vamos pensar numa perspectiva um pouquinho maior Aumenta essa escala, não para os nossos tempos Mas para uma escala de evolução da espécie, vamos pensar em milhões de anos Dessa perspectiva, contar história tem um papel importantíssimo na nossa evolução E olha só, uma das coisas que nos difere dos outros animais É justamente a capacidade de contar histórias E de usar essas histórias, usar o passado como experiência de uma forma compartilhada E aí você se pergunta, mas o que é preciso para contar uma história? E eu te diria que basicamente uma capacidade de comunicação e uma mente criativa E isso era o suficiente até que meu avô, um belo de um dia Pegou algumas pedras diferentes, pegou um pouquinho de sangue de animal E foi para a caverna e fez uns desenhos Mas calma, ele é seu avô também, fica tranquilo, estamos em família No dia que isso aconteceu, aconteceu também um milagre que abriu as portas para a nossa era atual Que foi justamente a questão artística Uma maneira de se contar histórias, não apenas pela voz, pelo testemunho do narrador Contar histórias nunca mais foi igual Até o surgimento dos escritores, da máquina de escrever, da tipografia E tudo isso que fez a revolução começar a acontecer Agora lembre-se, a propaganda foi inventada pelos nazistas em 1950 Então durante milhares de anos, contar a história ficou restrito a isso A criatividade humana As imagens rupestres ou ainda rudimentares, por assim dizer E por fim, a imprensa De lá até o cinema que nós conhecemos, como nós conhecemos hoje Muita água passou por debaixo dessa ponte Nunca menospreze a história do cinema Mas como eu sempre digo, se o filme é bom, pensa num livro Quer mergulhar fundo? Procura um livro E aí eu me pergunto, o que há entre os extremos? Os opostos, entre um bom livro de 400, 500 páginas Ou vários volumes de 500 páginas E um filme de 2 horas ou mais Entre uma propaganda de 30 segundos Existe um universo E pra falar desse universo onde nós estamos agora No YouTube, é que eu resolvi fazer este vlog Agora pensem vocês, a propaganda tem 30 segundos ou 1 minuto Pra prender sua atenção, te convencer alguma coisa Passar uma mensagem e esperar de você uma conduta Já o cinema vai lá na mitologia grega Vai na história da espécie Vai na filosofia Pra tentar passar essa mesma mensagem com um tempo maior Pra isso se apoia no que? Ambos na imagem Então nós chegamos onde eu gostaria de chegar A imagem A imagem de estudo Ou pelo menos eles tentaram nos fazer crer Que isso era toda a verdade Pra apoiar justamente a indústria do cinema A indústria da propaganda Nós acreditamos nisso Aí, de repente, aparece o YouTube Com uma nova proposta Dizendo, olha Sabe aquela plástica toda? Aquela perfeição de se até duvidar? Ela tem um problema sério Ela está longe do dia a dia das pessoas Ela está longe das pessoas E muitas pessoas não se sentem como uma referência mais Então, aquela história do super-herói que nunca falha Aquilo lá já caiu por terra Todo mundo falha Nós sabemos O herói de carne e osso acontece todos os dias O ponto do heroísmo é um detalhe na vida do herói Então, como contar tudo isso? Será que só a imagem justifica? Só aquela coisa elaborada, bem pensada? Eu acho que não E é exatamente o que o YouTube está provando pra todos nós Você pode contar as histórias de uma forma muito mais pessoal Assim como eu estou falando diretamente com você Essa relação é completamente diferente Sabe a história de que já ouvi várias pessoas mandando mensagens aí pra mim Dizendo que se sentem meus grandes amigos Meus amigos de infância Eu também tenho essa sensação Porque eu estou aqui falando diretamente pra você Não tem um diretor Não tem um diretor de fotografia Não tem um roteiro Não tem um conteúdo estudado Não tem uma fala que não seja improvisada Cai por terra então a história de que a imagem é tudo Mas calma A imagem ainda é extremamente importante E você faz ideia do que está por trás Da produção de imagens? O que é uma equipe de cinema trabalhando? O que é uma câmera de cinema? Não? Você sabe o que é um steadcam? Também não? Eu vou mostrar umas imagens pra vocês Pra vocês terem ideia do que é produzir cinema Agora, quem disse que não é importante pra nós também Garantir uma boa imagem pra você? Não é fácil Talvez fosse mais fácil se o nosso ambiente fosse interno Tipo isso, um cenário e acabou Quem sabe esse cenário fique melhor? Que tal? E no mundo da aventura, compartilhar nunca foi uma tarefa muito fácil Por isso é que os grandes livros de aventura São e continuaram sendo pra nós a grande referência Mas a ideia sempre é superar os obstáculos Por isso que quando essa empresa apareceu Ela fez uma grande revolução no mercado Contar histórias, de novo, passou a ter outra referência Mas é claro que não basta ter uma câmera na mão Ou só uma ideia genial É preciso ir além Sim, nós estamos falando dela E aí muita gente começou a acreditar no lema da empresa Que você também pode ser o herói da sua aventura Pode e deve Agora compartilhar é um outro mistério Mistério que todo santo dia eu tento desvendar Aqui pro canal do véio do corvo E eu confesso que eu já cansei de perder boas oportunidades Aquela oportunidade que você vê Você para Você tenta Mas no final você chega à conclusão que não vai dar Sabe por quê? Nenhuma câmera inventada pelo homem até hoje É capaz de substituir os olhos Quantas vezes eu vi cores, texturas Que eu não consegui simplesmente registrar Por mais que eu quisesse Sim, algumas vezes o equipamento estava errado Simplesmente assim Mas outras tantas vezes Eu tenho certeza que não existe ainda o equipamento correto Agora um problema sério Às vezes você está com o equipamento correto Mas ele está no lugar errado E aí você vai me perguntar tudo isso, Weimar Para fazer um release de uma mochila? Fala sério Não meus amigos, não é só uma mochila É uma mochila que promete colocar o equipamento correto no lugar correto E é isso que nós vamos descobrir se ela entrega ou não Bom, aqui em cima ela já tem um departamento interessante Aparentemente, aparentemente estanque Onde cabem várias máquinas fotográficas No caso ele foi feito para que coubessem várias GoPros E eu estou usando uma Canon Que é a que nós vamos fazer algumas imagens aqui por causa do som E a GoPro está escondidinha aqui Nós já vamos retirar então neste momento E você se lembra do Steadcam? Espera aí que eu vou te mostrar um negócio Se eu estou na aventura, se eu estou correndo, pedalando, remando Eu preciso que o equipamento correto esteja A mão Ele precisa estar se transportando Não cabe mais carregar uma câmera de 30, 40 quilos nas costas Com 4 baterias de 5 quilos cada uma Com equipe de iluminação de microfone Não dá mais, não cabe Eu não consigo levar isso por meio do mato, por meio de uma expedição Então a GoPro vem lançando sistematicamente Possibilidades, acessórios Para poderem justamente agregar a história da captação de imagens Esse aqui é um deles É o Steadcam portátil E é justamente para compartilhar com vocês Essa experiência Esse experimento Com o Steadcam da GoPro E a mochila Seeker Junto com o extensor Do Gimbal Que eu volto no próximo episódio Compartilhando também com vocês As minhas impressões Sobre equipamento As frustrações As limitações que já vivi Tentando capturar lugares como esse Para mostrar para vocês Será que funciona? Será que a imagem fica estável? Eu fico me perguntando Será que eu posso, por exemplo Sair aqui de onde estou correndo E a imagem ficar estável? Tudo isso No próximo vlog Então Inscreva-se no canal E eu estou voltando daqui a pouquinho Para compartilhar com vocês também Um pouquinho de conhecimento Aqui No YouTube E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal